Fala, meus consagrados! Mais um vídeo pra vocês e aqui vai ser o Desempate. Se você não assistiu lá no canal do Rei, já clica no link que tá na descrição com o nosso vídeo lá que empatou. Se não clicar lá, vocês não vão entender nada. Não vai entender nada. Pausa o vídeo agora e vai lá primeiro. Vai lá primeiro. Não adianta nada, você não vai entender nada do que aconteceu lá. Vai lá primeiro, vai lá. Vamos esperar, vamos esperar. Assistiu o vídeo, agora deixa o like aqui até acender umas luzes que o bicho vai pegar. Primeiro, muito obrigado por você estar aqui, Falcão. Não é fácil perder no desafio de bicicleta e vir aqui mesmo no nosso canal. O pessoal, o vídeo foi 3 a 0 na bicicleta. Você é muito cara de pau. Você que sabe, vai entrar no meu assim. Desdinho Paulista, nosso irmão de tempos. Vamos lá, são as duas. Os dois maiores ídolos. Os três aqui, as quatro. É, o que fala. Conhece o Sérgio Paulista que são os ídolos. E o melhor. Esse japim é muito fofinho. Tem uma vontade, não vai pra casa. E o melhor goleiro do YouTube da qualidade pra mim. O Igor vai te bloquear. Mas, porra, infelizmente a gente tem que falar a verdade. Não, mas acabou. Aí você que sabe. Rafa, obrigado por estar aqui, meu monstro. O Rafa que é profissional. Esse aqui é demais. Goleiro do Portimonense. Se ele não quiser voltar pro Portimonense e ficar só no YouTube, as portas do Consagrata estão abertas. Aí a gente tem que falar a verdade. O Rafa é um monstro. Falcão, acho que é verdade. Tem que deixar claro que quem trouxe foi o Falcão. Foi o Falcão, foi o Wenzel. É verdade. Eu fui levar o Wenzel na Portimonense ano passado, eu conheci o Rafa lá. E ele tá de férias aqui. Fiz questão de trazer ele pra gravar com a gente. E o Rafa falou que ele pegou uns pés do Falcão e o Falcão colocou só o que ele fez. Tipo, nas bikes. Você foi em derrota? Você foi em derrota? Ele colocou só o que ele defendeu. Se a gente perder hoje, a gente vai por a vitória também. O Davi é o mesmo, só que com uma coisa diferente. O chute diferente. O chute não vai ser parado. Tá bom. O chute vai ser um desafio do seu parceiro. O bate-pedreiro. Para a lança, ele vai lançar pra você. Você vai ter que dominar. E chapar. E chapar aquela gaveta. E tem que chutar ela sem ela parar. Sem ela parar. É, dominou e chapou. Ela rolando pelo menos um pouquinho. Pode ser. Beleza? Então é isso, galera. Vamos pro vídeo. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Segue todo mundo que tá aí na descrição, mano. Todas as redes sociais. E vamos pro desafio com o Falcão que perdeu na bicicleta pra mim. Que perdeu já. Mano, o canal é seu, Jaqueline. Você tá de prova, velho. Aquela, o canal é seu. Você tá de prova. Eu vi, eu tava vivo aqui. Ele perdeu. Se ele editou e colocou errado, ele tá erradinho. A gente invadiu o vídeo. Eu tento ajudar você. Tranquilo. De cada um, eu e você, 100% de aproveitamento. Rafa, ele tá menosprezando você desde... É isso, você viu, né? Sérgio, autorizado. Picha, Sérgio. Cavada. Brutada. Isso. Grave. Isso. Boa. Não vou brincar não, hein? Não vou brincar não, hein? Na trave, boa, certo? É nóis. Vai errar de novo. Vamos já, capricha. Seriedade, você sabe que é gol. Cabe aí. Aê! Vamos! Seriedade! É isso, vamos! Vamos! Tudo importado ainda. Tá morrendo de medo de chegar a minha vez, velho. Eu tô sem confiança agora. Tá sem confiança? Tô sem confiança. Faz tempo. Você tá desde as três da tarde, velho. Tô sem confiança. Imagina se tivesse com confiança. Vamos, Lu. Tá bom, gol é gol, é isso, irmão. É seriedade, é seriedade, irmão. Aqui não tem, é. Você chutou no meio. Pô, acontece. Gol é gol. Quem tá no pé, eu não tenho a vergonha. Posso falar? Eu errei mesmo. Lá no canal do Falcão, a gente envolve uns pênaltis e empatamos. Se a gente for bem aqui, a gente ganha. Verdade. Se eu venho aqui... Aaaaaaah! Boa! Seriedade, bater, velho. É seriedade. Se Japa quiser, tamo na frente. O Japa não vai fazer. Vai sim. Errou. Errou. Ai, calma! Ele acabou! Agora foi! Tamo na frente, querendo ou não. A gente é isso. Três a dois. Vamos, vamos. Três a dois. Opa! Aaaaaaah! Combinado, tem a segunda parte ainda. Não tô nem aí. Não tem a deles em casa. Vou jogar de novo dele. De novo. Não tem a deles em casa. Se eles fizer, eles abrem dois, mano. Não, mas tá tranquilo. Ali tá o desempate. É, ali que é o desempate. Não tem a deles em casa. E aí? Eu tava! 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 Euro! Eu tava! E meu! E meu! Eu tava! Eu tava! O Falcão tá em choque! Serginho tá soando frio! Acontece! Nunca pegaram o seleção! Vai Serginho! Foi horrível! O seu pé foi melhor, verdade! Vamos, Serginho! Aberto agora! Seriedade, seriedade! Não tem brincadeira! 4x3! Vai! Já pra seriedade! Já pra seriedade! Vamos! É 2x3! Vamos! 5x3! Tem que manter! Fala! Você é um monstro! É o Rafa! Que goleiro! Você é o melhor! Vamos pegar uma Pinal de Falcão e pegou mesmo, hein? Você pegou a bola aqui! Ele pegou a bola aqui, mano! Aqui o goleiro não chega! Ele chega? Ele é goleiro! Você chegou aqui, mano! Foi aqui! Foi aqui! Vim abraçar o Rafa! Valeu, Rafa! Você me desrespeitou! Tá na cama! Faz o gol! Fica 6x3! Fica 6x3! Errei de propósito! Deixaram a gente... Imagina acabar com eles no jogo! Deixaram a gente no jogo! Eles foram no canal do Falcão! Exato! E a gente foi buscar um empate! Vocês podem também! Calma, tá tudo certo! Agora posso falar? Agora vai ser diferente, como a gente falou! Agora é o desafio do Luva! Do Luva! Serginho vai lançar pro Falcão! Falcão vai dominar! Só que é vocês que começam! Não, a gente tá ganhando! Vamos começar! Vai! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Ah! 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 Aaaaah! Ah! 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 Olha a tampinha, olha a tampinha, olha a tampinha, olha a tampinha, olha a tampinha. 25x3, 3x2 cada um aqui. Passou! É normal tacar, o Rafa é normal. Vou encostar agora, hein? Tem que fazer isso pra ter graça no final do vídeo. Aí agora, receba! Rafa! Vem no rebote, Paco! Agora tem os dois vídeos. O que é isso, hein? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ai, caramba! Bricha, cabricha, Sergi, eu vou fazer essa pra entrar no jogo. 5x4. É, você tem que fazer agora, hein? Vai ficar difícil pra vocês aí. Não, aí já era. Sergi não fizer agora, só pode empatar. Ih! Aceitou! Receba, meu filho. Claro que eu aceitei. Pra mim não tem dificuldade nessa vida vivida. Não tem dificuldade. Nossa! Prendi com o pau. Rafa é muito bom, mano. Já segue o Rafa aí no Instagram dele, é muito bom. Rafa, dois convidados, Rafa. Agora é o momento. Na frente, Sergi. Bora! Estão provando do próprio veneno. Tem uma parada que quando eu tava na seleção com o Falcão, eu falava. Tem impacto esse cara. Tá do lado dele, é isso aí, pô. Não tem jeito. Agora é eu já, pá. Agora é eu já, pá. Se eu não perder na bicicleta, eu ia perder aqui. Fala a verdade, então. Desde que eu perdi na bicicleta, eu preciso ganhar hoje. Eu pôs só esse cortezinho dele. Desde que eu perdi na bicicleta. Você tem um pino na perna? É um parafuso ali? É esse tipo... Que integrado! Ei, Serginho, você já sabe, né, Serginho? Sobrou no meu pé. Peraí, se fizer campeão, né? Não sei. Depende se eu fizer. O que eu e o meu editor quiser. Eu vou pensar ainda, parça. Olha, olha, olha! Jate! Vamo! Se empatar de novo, empatou. Vamos no Shurout, então? Você. Vamo no Shurout? Vamo no Shurout, então? Vamo! Um cada um. Shuroutinho, mata a mata. Vamo, Shuroutinho. Vambora, é isso. Shuroutinho! E vocês começam. E vocês sabem. É isso. Um de cada. Um de cada. Vocês. Vocês começam. Um de cada. Vocês começam. O que é o melhor? Mas tá com os melhores que eu... A gente tá só. Vamo! Fico! 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 Caramba, rapa, mó o grande, mano. Se você fizer empate, fica no meu pé. É isso, vamos, Lu. Você faz, Lu. Shootout, bro. É sua casa. A sua também. Empatou, Lu. Empatou. Rafa, vou ter que postar esse no Reels, né? Posso postar no Reels, Nick? Te marcar lá. Ser dita pra mim, esse? Você errou e deu sorte. Erri? É. Rafa, você foi 7 segundos. Você fez 7 segundos. Rafa, eu sempre erro, Shootout. Sério, sério, o seu é fazendo uma graça. É carretilha, alguma coisa. Tá bom. Vocês querem fazer o que? Eu faço o que quiser, não o que vocês quiserem. Então vai. É que o público quer show. É isso, tá bom. Bora. Errou! Pra pegar ele do susto. O que ele vai fazer agora? Desafio do domínio? Vai, domine, então. Eu avisei que não tava lá. Perdei eu, escapou. Podia? Posso falar? Tá na sola, irmão, os caras. Bora, Rafa, bora, Rafa. Pera aí, se fizer campeão, né? Pera aí, se fizer campeão, né? Só pra saber. Bora, Rafa, bora, Rafa. Ele é um monstro! Ele só tomou uma tripe pra mim! Ele é um monstro! Boa, Rafa! Você é o melhor! Era só empurrar que eu faz o gol, ele não caiu. Posso falar? E agora? Você é batalha de novo? Deixa eu empatado. Deixa eu empatado. Deixa eu empatado, cara. Eu já ganhei de você na bike, meu? Não. Deixa eu empatado. Empatar com os caras é pra mim é um orgulho. É pra mim é um orgulho. Não, agora vamos falar sério. Sim. Mano, de verdade. Os dois aqui, mano, sempre foi a maior referência pra mim. Referências, ídolos máximos do nosso esporte. Então, mano, é um prazer negar sem reconhecer isso e combinar antes de terminar empatado. Então a gente fez a nossa parte. Tá, combinado, você sabe. Não, dá o mérito. A gente conseguiu empatar com dois caras. Esse é a eleição brasileira. Dois ídolos mundiais. Depois da bicicleta, 3x0. Tá ótimo. Posso falar? Depois de mim, os dois melhores que eu já vi. Não é empatado. Boa, boa. E é mérito do Rafa também. Rafa também é um monstro. Não, quem ganhou o desafio foi o Rafa. Verdade. Rapaceada, se inscreve no canal. Deixe seu like. Mais um desafio aí com a galera do canal Falcão e Serginho Polista, meu parceiro. É isso. Tamo junto. Obrigado a todo mundo. Falco. Tamo junto sempre. Você sabe disso. Serginho. Vocês sabem disso. Serginho, você é a diferença pra mim também. Crack demais. Rafa, monstro. Obrigado, mano. Paredão, que isso. Bem demais. Posso falar? Obrigado, irmão. Os melhores goleiros que já passou no Futebol. Se não, o melhor. Com certeza. Não tirando o mérito dos outros. Não, mas é que ele é muito acima da média, né? É isso. Se inscreve no canal. Tamo junto com o Sagrados. É nóis. Vicky, você é brabo. O meu editor é brabo. Segue ele aí também que tá na descrição.